Desde muito jovem, a sombra da indiferença de seus pais pairava sobre este garoto. Por 17 anos, ele viveu cercado por uma família que transbordava carinho e presentes para seus irmãos, enquanto ele recebia apenas silêncio e migalhas. Cada aniversário, cada data comemorativa, reforçava a distância. Quando finalmente a verdade foi revelada em meio a uma discussão acalorada, ele descobriu que o homem que chamou de pai não era quem ele pensava. Abandonado por um homem que nunca o quis e traído por uma mãe que guardou o segredo, ele viu apenas uma saída. Dali em diante, ele construiria sua própria vida. Para contexto, tenho 17 anos, minha mãe 38 e meu pai 40. Meus pais eram jovens quando se casaram. Minha mãe é dona de casa e trabalha meio período, enquanto meu pai é desenvolvedor de software. Sou o mais velho de quatro irmãos. Fui tratado como a ovelha negra da família desde que me lembro. Nos meus aniversários, nunca teve nada. Apenas um cupcake da minha mãe e nenhum presente. Eu não podia ter amigos em casa. No Natal, nunca havia nada para esperar. No máximo, eu ganhava algumas meias, enquanto via os presentes que meu pai, tios, tias e avós davam para meus irmãos. Novas bicicletas, roupas da última moda, telefones, consoles de jogos, jogos, você nomeia, eles ganhavam. O mesmo acontecia nos aniversários deles. Grandes festas em que os amigos e a família apareciam e os enchiam de presentes. Nunca fui permitido nas viagens e férias em família. Ficava para trás com os avós que eram rígidos em tudo o que eu fazia e, às vezes, chamavam outra pessoa para me buscar quando eu deveria ficar com eles. Minha mãe conseguiu um emprego meio período quando eu tinha 13 anos e, com isso, às vezes, ela perguntava se podíamos passar o dia juntos enquanto meu pai e meus irmãos estavam fora, mesmo que fosse apenas para tomar sorvete. Quando eu estava em casa, ficava mais no meu quarto e estudava. Não importava o quão bem eu ia na escola ou nos esportes, meu pai não mostrava interesse. Consegui ganhar algum dinheiro dando aulas particulares e, junto com um emprego de meio período na praça de alimentação e em uma mercearia, significava que passava menos tempo em casa. Com o passar dos anos, minha saúde mental piorou cada vez mais devido a manter boas notas, ir bem nos esportes e trabalhar em dois empregos de meio período. Minha mãe me ajudou a encontrar um terapeuta que ajudou muito. Ontem, cheguei em casa tarde do trabalho, cansado e só queria ir para a cama. Abri a porta e ouvi minha mãe discutindo com meu pai e minha tia sobre mim na sala de estar. Eu podia ouvir minha tia dizendo que eu deveria ser mais grato ao meu pai. Então, eles me viram na porta e pararam. Minha mãe e meu pai pareciam ter visto um fantasma enquanto minha tia anunciava, e aqui vem o bastardo. Fiquei chocado ao ouvi-la dizer isso. Eu sabia que ela não gostava de mim e geralmente me ignorava quando estávamos no mesmo ambiente. Mas fiquei com raiva e pedi que repetisse o que ela havia dito. Meu pai rapidamente a parou, mas eu queria saber por que eu deveria ser grato. Então perguntei o que estava acontecendo. Ninguém disse nada por um tempo. Então perguntei de novo e ser grato pelo quê? Por ser ignorado, negligenciado, abandonado enquanto meus irmãos são mimados e brincam de família feliz com meu pai? Assim que eu disse pai, minha tia gritou que eu não era filho dele. Fiquei chocado com o que ela disse e perguntei ao meu pai se era verdade. Ele olhou para mim e apenas disse, sinto muito. Não sabia o que dizer. Olhei para minha mãe e ela não disse nada. Fui para o meu quarto e comecei a chorar. Mais tarde, minha mãe me encontrou no chão tremendo e chorando. Ela me ajudou a levantar e ficou comigo até eu adormecer. Acordei esta manhã e liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Mal saí do meu quarto hoje, apenas sinto que tudo o que fiz para fazer o homem que chamo de pai orgulhoso ou apenas para me reconhecer foi um desperdício de vida. Eu gostaria de ter sabido anos atrás. Atualização Depois que postei isso, precisei sair de casa. Fui ficar sozinho por um tempo e os pensamentos de acabar com tudo ficaram difíceis de ignorar. Então liguei para meu melhor amigo e ele me pegou. Fomos dar uma volta e eu contei a ele o que havia acontecido ontem. Ele só ouviu enquanto eu chorava e contava tudo. Ele sabia que meu pai era assim, mas não a família extensa. Nunca o vi tão bravo antes. Ele teve que encostar o carro para se acalmar. Mostrei a ele o post e ele ficou em silêncio por um tempo. Depois de alguns minutos, ele me disse que não importava o quê, eu era seu melhor amigo. E perguntou se seria ok se ele pudesse falar com os pais dele sobre eu ficar na casa deles por um tempo. Eu disse que sim. Ele me deixou em casa e nós saímos do carro. Conversamos um pouco. Antes de ele ir embora, me deu um abraço e disse que sempre que eu me sentisse sozinho, deveria ligar para ele. Quando entrei em casa, ignorei todo mundo. Primeiro gostaria de agradecer a todos pelos comentários. Embora eu não tenha respondido, li todos. Não só foram úteis para ver as coisas de forma diferente, mas também para fazer o melhor para me manter forte até que eu possa me mudar. Vocês estão certos. Esse homem não é meu pai e eu não o verei mais assim. Vou tentar obter algumas respostas sobre por que estou sendo ***. Porque após todos esses anos, ninguém me contou nada. E o mais importante para mim agora é quem é meu verdadeiro pai biológico. Ele está vivo? Ele sabe que eu existo? E para esclarecer uma coisa, não tenho ideia de quem são os parentes da minha mãe. E portanto, não tenho contato com eles. Meu aniversário de 18 anos é no final do verão. E vou me mudar nesse dia, ou até mesmo mais cedo se eu tiver a oportunidade. Atualização 2 Muita coisa aconteceu nesses poucos dias e estou confuso sobre muitas coisas agora. Mas estou esperançoso de que posso começar a me curar mentalmente. Desculpe pelo post longo. Na quinta-feira, antes de sair para trabalhar no supermercado, meu pai, a quem me referirei como K, chamou por mim e eu respondi dizendo sim, primeiro nome dele. E ele pareceu confuso, porque eu sempre o chamava de pai antes. Depois de um pouco de silêncio, perguntei, o que foi? De forma bem direta. Ele não respondeu e disse que não era nada, então fui pegar o ônibus. Quando cheguei em casa, tarde da noite, minha mãe quis saber por que eu chamei K pelo primeiro nome. Eu disse que ele nunca me tratou como filho, então por que eu deveria chamá-lo de pai? Ela não tinha resposta e me disse que ele ficou magoado com isso. Eu quis gritar quando ela disse isso. Ontem eu tinha uma consulta com minha terapeuta e não consigo colocar em palavras o quanto ela me ajudou ao longo dos anos. Mais tarde, meu melhor amigo me ligou para dizer que eu poderia ficar com eles, se quisesse. Então, esta manhã, quando acordei, minha mãe já estava acordada e fazendo o café da manhã. Eu perguntei se poderíamos conversar a sós hoje e que era importante. Ela concordou em conversar depois do café da manhã, porque K tinha que ir trabalhar logo depois. Depois que K saiu, ela disse aos meus irmãos para não entrarem na cozinha por um tempo. Estou parafraseando um pouco porque foi uma longa conversa. Nos sentamos e eu achei difícil encontrar as palavras no início, mas disse a minha mãe que não consigo superar o fato de que durante todos esses anos fui tratado e negligenciado por K e sua família. E ela viu isso acontecer e eu preciso saber por quê. No início, ela tentou desviar a pergunta e deu a mesma resposta de sempre. Mas eu não desisti e disse que isso era importante para mim. E novamente, ela tentou desviar. Então, eu disse a ela que não aguentava mais. Então, eu ia arrumar algumas das minhas coisas e sair de casa. E até que ela estivesse pronta para me contar o que eu precisava ouvir, não iríamos nos falar. Ela começou a chorar e apenas disse o quanto estava arrependida, repetindo, desculpa, várias vezes. Doeu ver minha mãe chorar e eu tentei ao máximo conter minhas emoções e perguntei novamente por quê. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, ela me contou o que aconteceu. Quando ela tinha 20 anos e estava na universidade, ela tinha um namorado com quem estava há três anos. Eles compartilhavam um apartamento junto com o melhor amigo dele. Eles estavam em uma balada quando tiveram uma discussão porque ela queria ficar, mas o namorado queria ir para casa e ele saiu. Ambos, ela e o melhor amigo, estavam muito bêbados e ela traiu o namorado com o melhor amigo na balada. No dia seguinte, ela acordou e percebeu o que havia feito. Alguns dias depois, ela e o melhor amigo confessaram sobre o caso e o namorado terminou com ela. O ex dela contou aos pais dela o que ela tinha feito. Os pais dela a chamaram furiosos e disseram que ela não era mais bem-vinda em casa e retiraram seu apoio financeiro. Então, ela teve que se mudar, perdeu muitos amigos e não tinha onde ficar. Ela teve que morar no carro por um tempo. Quando descobriu que estava grávida, não sabia o que fazer. Ela voltou ao apartamento para descobrir que o ex e o amigo não moravam mais lá. Ela tentou ligar e mandar mensagens para eles, mas eles não atendiam nem respondiam. Ela conseguiu um emprego em uma cafeteria e lá conheceu K, que era um cliente regular e eles se conheceram melhor. K a convidou para sair e mesmo que ela lhe tenha dito que estava grávida, ele não se importou na época. Os pais de K não gostaram da ideia de que o filho estava namorando uma mulher grávida e infiel e ameaçaram cortá-lo de suas vidas. K ficou com medo e ia terminar com minha mãe, mas ela implorou para que ele não fizesse isso e prometeu ser a esposa perfeita e ter os filhos dele. Eles planejaram se casar logo depois que eu nasci. K nunca mostrou interesse em mim quando eu nasci, mas minha mãe vivia com a esperança de que um dia ele o faria. Depois de ouvir tudo isso, eu não sabia o que dizer por um tempo. Depois de pensar por um momento, perguntei se em algum momento ela tentou entrar em contato com meu possível pai biológico. Ela disse que não e que a linha do tempo colocaria o parceiro do caso como meu pai biológico mais provável, mas ela não pode ter 100% de certeza. Perguntei se ela tentou se reconectar com sua família. Ela tentou entrar em contato com eles quando estava prestes a se casar, mas seus pais, irmãos, tios e tias não queriam vê-la. Então ela desistiu. Perguntei por que K ficou magoado por eu chamá-lo pelo primeiro nome. Ela me disse que ele está vendo um terapeuta há dois anos porque está sofrendo de depressão e culpa. Fiquei surpreso quando ela me contou que isso começou quando eu tinha 15 anos. Eu voltei para casa depois de um jogo de handball em que vencemos e eu fui premiado como o melhor do jogo. Estava tão feliz e animado para contar a eles. Ela, claro, ficou feliz por mim, mas K apenas disse para colocar meu prêmio junto com os outros no meu quarto. Eu comecei a chorar na frente dele e perguntei por que ele me odiava. Ele não respondeu e eu fui para o meu quarto e chorei a noite toda. Depois disso, ele se sentiu triste, como se algo tivesse esfaqueado seu peito e a dor não foi embora. Só cresceu. Minha mãe lhe disse para ver um terapeuta até que ele cedeu. E após algum tempo, o terapeuta conseguiu ajudá-lo. Nos últimos anos, ele tem vivido com essa culpa e tem medo de enfrentá-la. Então quando eu o chamei pelo primeiro nome, ele percebeu que havia me perdido. A próxima pergunta eu tinha medo de fazer. Mas perguntei se ele já há a... Ela me disse que ele nunca há a... Ela me disse que K sempre a amou. A única vez que ele questionou algo foi quando ela estava grávida do meu irmão mais novo. E ele pediu um teste de paternidade, o que ela entendeu. Quando o teste deu positivo, ele pediu desculpas e não perguntou sobre meus outros irmãos. A última pergunta. Perguntei por que fui deixado com pessoas que me abutavam fisicamente, mentalmente e emocionalmente enquanto eles iam em viagens e férias. Ela ficou chocada ao ouvir sobre o ap... físico e me perguntou sobre isso. Eu disse a minha mãe que nunca disse nada na época porque tinha medo dos familiares de cá quando aconteceu. Contei a ela tudo o que me lembro, mas aqui estão algumas das coisas que eles fizeram. Meus avós me repreendiam alto e me batiam quando eu era mais novo. Minha tia nunca falava comigo, a menos que precisasse de um favor. Só para depois voltar a me ignorar e me mandava ficar no quarto de hóspedes. Quando eu tinha 14 anos, meu pai levou a família para uma viagem de dois dias à Croácia e me deixou com seu irmão mais velho. Ele me pediu para ir à loja comprar algumas coisas. E claro, eu disse sim. Quando voltei, ele abriu a porta, pegou as sacolas e me trancou fora de casa. Eu fiquei sentado chorando até que eles terminaram o jantar e então ele me deixou entrar. Ela chorou o tempo todo enquanto eu contava tudo. Ela disse o quanto estava arrependida. Ela sabia que eles não gostavam de mim, mas isso era apenas ódio. Depois da conversa, ela perguntou se eu ia me mudar e para onde. Eu disse que estava planejando isso e onde eu não diria a ela porque não queria que Ká soubesse onde eu estaria. Ela começou a chorar novamente. E mais uma vez, doeu ver ela chorar. A conversa foi longa e durou várias horas, mas esses são apenas os pontos principais. Depois disso, fui para o meu quarto para clarear a mente e pensar. Cerca de uma hora depois, alguém bateu na minha porta e eu disse para abrir. Foi Ká quem abriu a porta. Ele perguntou se podia entrar e eu disse que sim. Foi a primeira vez que me lembro dele entrando no meu quarto. Ele olhou ao redor por um momento. Ele olhou a prateleira onde guardo todos os prêmios e troféus da escola e dos esportes. Ele ficou surpreso e triste quando viu as medalhas de quando eu fazia atletismo e jogava futebol. Ele parou quando viu o pequeno prêmio de melhor do jogo e o pegou. Ele segurou por um momento e começou a chorar. Ele colocou de volta e sentou na cama. Nenhum de nós disse nada por um tempo. Perguntei se a mãe tinha contado a ele sobre o que tínhamos conversado. Ele ainda estava chorando e a sentiu levemente com a cabeça. Perguntei se ele estava ciente de como eu o via. Ele a sentiu novamente e sussurrou. Sim. Então, você sabe a extensão do que nossos pais e irmãos me fizeram passar? Ele olhou nos meus olhos e perguntou se era verdade. Eu disse sim e ele começou a chorar. Depois de um tempo, ele se levantou e me abraçou. Essa foi a primeira vez que ele me abraçou e chorou na minha frente. Eu apenas o abracei de volta e comecei a chorar. Ele não queria me soltar e disse que estava arrependido pela dor que me causou, pelos anos de negligência, por me tratar como um estranho e implorou para eu não me mudar. Quando ele finalmente me soltou, pediu uma chance. Eu disse que talvez com o tempo eu poderia perdoar ele e minha mãe. Mas eles teriam que merecer isso. Mas eu não vou perdoar a família dele pelas coisas que fizeram. Por enquanto, ele ainda era K. Ele ficou magoado com isso, mas aceitou. Por enquanto, eu não vou me mudar. Mas se as coisas voltarem a ser como eram, eu não hesitarei em sair e ele sabe disso. Vamos ver um terapeuta familiar juntos. No futuro, tentarei entrar em contato com meu pai biológico. Mas eu não sei sobre o lado da família materna. Estou indeciso com eles. Quero agradecer por lerem. Pequena atualização. Eu liguei para meu amigo e contei o que aconteceu. A porta sempre estará aberta na casa dele. Nos conhecemos desde que começamos a escola e jogamos no mesmo time. Eu conheço bem os pais dele e eles são pessoas adoráveis. Eu sei que muitos de vocês querem que eu me mude o mais rápido possível. Mas eu disse a eles que gostaria de dar uma chance. E é isso que vou fazer por enquanto. Honestamente, não tenho medo que as coisas voltem a ser como eram. Estou economizando todo o meu dinheiro desde que comecei a trabalhar. Para aqueles que estão enviando abraços virtuais, aqui vai um abraço virtual de volta e obrigado. Obrigado por todos os comentários e apoio. Atualização 3 Primeiro, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens no último post e em particular. Gostaria que soubessem que estou seguro e estou na casa do meu amigo. Eles estão dispostos a me deixar ficar com eles a longo prazo. Essas mensagens não só abriram meus olhos, mas também me fizeram ver minha mãe e Ká como as pessoas que realmente são. Nenhum dos dois me ama e não se importam comigo. Recebi mensagens de pessoas contando suas histórias de a** e negligência na infância e como conseguiram sair dessa. Toda vez que tentei falar com minha mãe e Ká sobre o a**, tentei perguntar a minha mãe como ela podia me deixar para trás felizmente. Não fizeram nada a respeito. Tentaram evitar as perguntas e me bombardeavam com amor, dizendo que as coisas mudariam. O que realmente me afetou foi que esta manhã recebi uma mensagem perguntando como minha mãe nunca notou os hematomas quando me pegavam após viagens e férias. Isso selou o destino para mim. Não há como alguém que supostamente se importa com você não notar. Esta manhã, me preparei para sair e arrumei minhas coisas. Não era muita coisa que eu estava levando comigo. Quando estava pronto, liguei para meu amigo e pedi para ele me buscar quando pudesse e me ligar quando estivesse do lado de fora. Quando meu amigo me ligou, eu movi minhas coisas para fora. Deixei minha mãe e Ká saberem que eu estava me mudando. Eles não aceitaram bem e começaram a implorar para eu ficar. Eu disse a eles que não podia ficar lá porque estava claro para mim que eles não se importavam comigo. Ká ficou na defensiva e tentou dizer que aquela era minha casa e eu não deveria sair. Perguntei a ele por que nesses últimos dois anos, quando ele estava em terapia, ele permaneceu o mesmo. Como o mesmo que eu tentasse meu melhor, ainda era tratado como um estranho. Ele não disse nada. Perguntei a minha mãe por que ela deixou isso acontecer por anos sem fazer nada para impedir. Novamente, ela não disse nada. Meus irmãos não estavam em casa, então fui me despedir da minha irmã. Foi muito difícil porque ela é a única que sempre me tratou com genuína bondade e amor. Conversei um pouco com ela e quando disse que estava indo embora, ela parecia tão triste. Foi mais difícil do que eu pensei dizer adeus a ela. Quando cheguei ao carro do meu amigo, desabei. Dirigimos por um tempo antes de chegarmos à casa dele. O pai dele me ajudou a me instalar no quarto de hóspedes. Meu amigo contou aos pais dele sobre os posts. Eles me pediram para contar tudo e eu contei. Os pais dele conversaram em particular por um tempo e depois me disseram que preferiam que eu ficasse com eles a longo prazo do que voltar. Mais uma vez, obrigado por tudo. Atualização 4 Ontem de manhã, com a sugestão do pai do meu amigo, foi melhor para mim tirar a semana da escola, trabalho e prática. Posso ver todas as minhas tarefas na minha conta da escola, então não estou perdendo nada. Além disso, ele me levou à delegacia para informar que eu ficaria com eles. E para registrar um relatório por escrito sobre o ab... Caso tentassem algo para me trazer de volta. Também por razões de segurança. Ontem à noite, minha mãe me ligou para ver se eu reconsideraria e voltaria. Mas eu disse a ela que isso não aconteceria. E que preferia que K não tivesse nenhum contato comigo. Ela ficou chateada e tentou me fazer sentir culpado para voltar. Chorando. Vou focar na minha saúde mental. E no meu último semestre para tentar conseguir uma vaga em uma boa universidade. Quando me sentir pronto, entrarei em contato com minha mãe para tentar obter o nome do meu possível pai biológico e qualquer informação de contato que ela tenha do lado da família dela. Se isso não funcionar, tentarei esses sites de testes de DNA que foram recomendados. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos pelo apoio e pelo empurrão que eu precisava para sair. Grandes abraços para todos vocês. Atualização 5 Atualização da vida Só quero fazer uma atualização sobre como estou desde que saí e esclarecer algumas coisas. Primeiro Sim, eu sou disléxico e não me importo. Isto não é um relatório de livro e eu não estou recebendo notas pelo que posto no Reddit. A polícia gramatical nunca me encontrará. Segundo Esta não é minha conta principal. Minha conta principal é seguida por alguns dos meus amigos e companheiros de equipe. E eu não quero que eles saibam pelo que estou passando. Meu melhor amigo respeita meu desejo de não contar aos outros. Agora, sobre o que tem acontecido desde que saí. Meu melhor amigo e a família dele têm sido maravilhosos. Eles me acolheram como se eu fosse da família e me mostraram nada além de amor, bondade e compreensão. Eu aprecio tudo o que eles fizeram para me fazer sentir seguro e amado. Encontrei-me com minha mãe e irmãos em algumas ocasiões. Mas nunca na minha antiga casa ou na casa do meu amigo. Deixei claro que nunca colocarei os pés lá novamente e minha mãe levou um tempo para entender isso. Ela parou de me pedir para voltar depois que eu a ignorei por algumas semanas. Troquei de terapeuta porque senti que precisava de um novo começo para lidar com tudo isso. E sim, de fato, os terapeutas são obrigados a relatar em meu país. Aprendi isso depois da minha primeira consulta e ele entrou em contato com a polícia e denunciou meu antigo terapeuta. K e alguns de seus familiares tentaram entrar em contato via mensagens de texto. Alguns ofereceram desculpas e outros apenas insultos. Não é difícil entender porquê. Bloqueei esses e para aqueles que se desculparam. K, os pais de K, o irmão e a família dele. Respondi com um simples, aceito suas desculpas, mas não os perdoo. Isso pode nunca acontecer e será nos meus termos. No futuro próximo, não entrem em contato comigo novamente. O que acontece a seguir eu não sei. Estou apenas focando na escola, na minha saúde mental e em conseguir uma licença de mergulho. Obrigado por tudo. Eu realmente aprecio cada um de vocês por tudo. E grandes abraços para todos vocês. Isto nos leva ao fim desta história. O K é um idiota. Como você pode se envolver com uma mulher grávida e depois ignorar, negligenciar e maltratar o filho dela? Ele sabia exatamente no que estava se metendo. Mas, sinceramente, a mãe é a pior nessa história. Como você pode simplesmente ficar parada e assistir enquanto seu primogênito é ignorado e negligenciado? Como você não tentou fazer nada nos aniversários e nos natais? Como você nunca defendeu seu filho? Como você pode achar normal excluir seu filho mais velho das viagens de família? Isso é absolutamente nojento. Ambos, a mãe e o K são pessoas terríveis. Os dois sabiam como a família de K tratava o menino. A mãe sabia e ainda assim ficava feliz em deixá-lo para trás enquanto saía de férias com sua verdadeira família. Ela é horrível. Todos eles são horríveis. Pessoas assim nunca deveriam ser pais. Nenhum deles merece perdão. E estou feliz por o autor ter saído de casa. Tenho certeza que ele ficará muito melhor sem essa família em sua vida. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. E se você gostou desse vídeo, demonstre seu like e um comentário.